Olá, insiders! Eu espero que vocês estejam bem, e nesse vídeo a gente vai comentar sobre o evento que está acontecendo com o cubo. Esse cubo aqui apareceu no Paraíso das Palmeiras depois que a Fenda no Céu se fechou, e a única indicação que mostrava que alguma coisa no mapa ia acontecer foi um tweet do Donald Mustard, o diretor de criações da Epic Games. Mas de qualquer modo, mesmo antes desse tweet, eu já tinha anunciado no canal que um evento ia acontecer nesse dia. Apesar das horas terem sido alteradas várias vezes, ele aconteceu. E bom, agora esse cubo começou a se mover pelo mapa. E assim como quando ele apareceu, ele dá escudo para quem se aproxima, repele quem bate nele e mata quem atira. E assim como mostram nos arquivos do jogo até agora, esse cubo está previsto para se mover por 7 vezes. O destino dele, pelo que parece, é o lago, assim como consta na última posição, mover para o lago. Então vai se iniciar algum tipo de movimento, um raio, provavelmente o mesmo que o trouxe para o mapa, e então ele vai ser ativado, iniciando outro estágio do evento. E ontem de madrugada, eu fiz uma live cobrindo os movimentos 6 e 7 desse cubo. E como eu comentei ontem de madrugada mesmo, esse cubo parece estar indo para o lago do Saque. E agora, 9h27 da noite aqui no Brasil, e 1h27 em Portugal, aconteceu mais um movimento do cubo. E o cubo podia estar se dirigindo para um lago pequeno, mas não. Ele moveu para o lado do lago do Saque. Baseado nisso, eu cheguei a uma conclusão que eu vou compartilhar aqui com vocês. Reparem nos arquivos do jogo, o cubo está previsto para mover para 1, mover para 2, mover para 3, e assim por diante, até ele chegar na posição 7 e então se mover para o lago. Considerando que o cubo apareceu na posição H8 do mapa, e se movimentou até agora para a posição G8 do mapa, dia 26, dá para entender que ele avança 1 quadrado do mapa por dia. E se a gente fizer uma previsão então, com 7 posições no mapa, ele levaria 7 dias para chegar até o lago do Saque. Isso considerando que o destino final do cubo seja mesmo o lago do Saque. E se for assim, eu fizesse a previsão aqui do caminho, considerando o caminho mais lógico. Antes de continuar, só esclarecendo. Esse trajeto do cubo, eu estou supondo, e não tem nada que confirme isso, mas tudo indica. Então provavelmente, pode haver sim alguma alteração na rota do cubo, mas basicamente, se ele for para o lago do Saque, vai ser algo muito parecido com isso. Então se for assim, no dia 27 ele se move para a posição 3, no dia 28 para 4, e assim por diante, até ele chegar ao lago do Saque no dia 1 ou 2 do mês que vem. E então se iniciar outro estágio do evento. E se vocês quiserem saber sempre quando vai acontecer alguma movimentação desse cubo, confiram o link aqui na descrição desse site do Sudanin, o nosso parceiro do canal, ele e o Silux Leaks. Se trata de uma contagem regressiva, é bem simples. Vocês acessam o link e ele mostra quanto tempo falta para o próximo movimento do cubo. Então se vocês acham que essas informações aqui fazem sentido, deixem os seus likes, enquanto eu preparo a parte 2 comentando sobre a possível causa desse cubo ter vindo parar no mapa. Nessa parte 2, eu vou comentar o que eu acho sobre essa nova skin, qual a relação desse cubo e de todos os movimentos que ele está fazendo pelo mapa. Então não esqueçam, deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Logo logo eu publico a parte 2. Então espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir e até a próxima!